Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes e seja bem-vindo ao meu canal. É sempre um imenso prazer receber você aqui para compartilhar um pouco do que eu entendo por pesquisa acadêmica. Este vídeo faz parte de uma grande playlist com 27 vídeos que abordam diferentes aspectos da pesquisa científica. Diante das solicitações e dos seus comentários, criei uma nova lista só para tratar do projeto de pesquisa. O primeiro vídeo traz uma apresentação geral de um projeto de pesquisa. O segundo apresenta a discussão sobre a escolha do tema da pesquisa. E o terceiro traz a delimitação do tema e do problema da pesquisa. Neste vídeo, nós vamos apresentar a delimitação do problema da pesquisa que foi diante dos comentários sobre este terceiro vídeo que eu resolvi gravar este. Portanto, é muito importante. Deixe os seus comentários, suas críticas e suas sugestões. É sempre um grande prazer dialogar com você que acompanha o canal. Bom, vamos lá. Primeiro, você já deve ter percebido que os artigos acadêmicos e os trabalhos de conclusão de curso apresentam suas discussões em torno de um problema. Tenha claro que o pesquisador não vai propriamente resolver o problema, mas vai se debruçar sobre ele e tentar compreender este problema. Claro que, às vezes, você até pode resolver um problema bem delimitado. Caso você tenha um problema em que vai aplicar uma pesquisa-ação ou uma pesquisa participante, você até pode propor e aplicar soluções para os problemas que você delimitou. Porém, via de regra, nós não resolvemos problemas. Nós os compreendemos e, às vezes, até chamamos a atenção para outros problemas que não tinham sido identificados por outras pesquisas. Por exemplo, a educação no Brasil é ruim. Ok, sabemos. A sua pesquisa pode ter uma grande motivação dentro dessa premissa. Porém, dentro desse grande problema, há outros problemas menores que devem ser pesquisados. Claro, a somatória desses problemas menores vai fazer chegar ao problema maior. Outro ponto é que, por mais que você se debruce ao longo de toda a sua vida pesquisando sobre esse problema, você não vai resolvê-lo. O que vai resolver é um conjunto de articulações entre governos, sociedade e trabalhadores da educação. Mas essas articulações podem e devem ser embasadas pelas diversas pesquisas que podem apontar possíveis soluções para os problemas. Deu para entender? A escolha do problema para a sua pesquisa deve ser um desses problemas menores. É sobre ele que você vai se debruçar, estudar e propor no final da pesquisa as suas considerações. Alexandre do Espírito Santo, no livro Delineamentos da Pesquisa Científica, traz um ótimo capítulo tratando da escolha e formulação do problema. Eu recomendo muito esse livro para que ajude nos seus estudos. Para este autor, a identificação de um bom problema de pesquisa depende de muitos fatores que são atribuídos a você, o pesquisador, tais como a experiência na área do problema. Se você não tem familiaridade com a área de estudo que vai pesquisar, provavelmente você terá um grande trabalho adicional para compreender todas as variáveis da sua área. Por isso que geralmente nos trabalhos de conclusão de cursos são apresentados, mas para o final do curso, geralmente nos últimos semestres, você precisa ter experiência na área do problema. Muita leitura crítica da literatura pertinente. Aqui você precisa tomar contato com a literatura. Precisa saber o que outros autores já pesquisaram sobre seu tema e quais foram os caminhos que eles apontaram para o problema. Não dá para fazer qualquer tipo de pesquisa sem embasamento teórico. Tenha isso muito claro. Constante curiosidade e sintonia com a área. É preciso pesquisar sempre, questionar os outros trabalhos, procurar brechas e apresentar suas interpretações sobre o que os outros pesquisaram. Alto nível de especialização. Claro, se você se debruça sobre o tema, estará se tornando um especialista naquele tema. Portanto, não tem outra fórmula. Eu sinto muito. Tem que estudar. Frequente contato com colegas da mesma área, interessados no mesmo tópico. Trocar ideias é fundamental. Você pode pegar uma pesquisa realizada em outro país, jogar o nome do pesquisador no Google e localizá-lo em alguma rede social. Os próprios artigos acadêmicos vêm acompanhados do e-mail do pesquisador. Mantenha o contato, converse com seus colegas de curso, troque diversas ideias. O conhecimento da metodologia da pesquisa. Você precisa conhecer diversos métodos e técnicas de pesquisa. Aqui neste canal, eu apresento alguns métodos, como por exemplo, dedutivo, indutivo, estudo de caso. Eu ainda tenho muitos outros vídeos para tratar da metodologia de métodos de pesquisa. Mas em cada vídeo que eu posto aqui, eu sempre recomendo uma boa literatura que certamente vai te ajudar no conhecimento dos métodos, dos pressupostos teóricos, metodológicos da sua área de pesquisa e de diversas técnicas de pesquisa. Claro que cada área de estudo tem os seus principais métodos, tem suas principais técnicas de pesquisa. Por isso, é preciso consultar a literatura pertinente do seu curso e ver quais são essas ferramentas que são mais utilizadas na tua área de estudos. E, por fim, a prática da pesquisa no tópico do problema. Se você cumprir as etapas anteriores, certamente terá essa prática da pesquisa no seu campo de estudos. Imagine que, por exemplo, imagine que eu me debrucei por oito anos durante o meu mestrado e o curso do doutorado, investigando um problema específico, até dominar basicamente ali as principais ferramentas necessárias para que eu compreenda um pouco o processo que envolve terremotos pré-históricos no interior de São Paulo. E, mesmo assim, nessa área, eu ainda tenho muita coisa para aprender e para investigar. Quando você formula um problema, necessariamente precisa apresentar algumas hipóteses. Isto é, por que você, diante de toda a sua bagagem de estudos, e não diante do senso comum, acredita que este problema que você delimitou ocorre? O seu problema levantado, ele deve despertar a sua curiosidade e o seu interesse em se debruçar sobre o assunto. Ao longo de toda a sua pesquisa, você deve se manter motivado. Essa vai ser a motivação da sua pesquisa. É resolver o problema. É o problema que vai te motivar na busca pelo conhecimento. O importante aqui é que o problema te ofereça a direção sobre como e o que pesquisar. Essa figura foi extraída do livro Delineamento da Pesquisa Científica, que eu já recomendei, e ilustra muito bem o que nós discutimos aqui. No topo dela, você tem a formulação do problema. Essa formulação está estreitamente ligada à hipótese, que, por sua vez, deve se questionar e se deve delimitar as suas variáveis, que é algo que eu tratei no vídeo sobre estudo de caso. Sobre essas variáveis ligadas à hipótese, nós temos as teorias. Essas teorias levantadas sobre a hipótese, elas são relevantes? Adiante, voltando à hipótese, temos as condições, isto é, eu tenho condições de pesquisar sobre isso? Eu tenho tempo? Eu tenho os instrumentos necessários? Entre as condições e o problema, temos o conhecimento existente, ou seja, a pesquisa bibliográfica que vai embasar o meu trabalho. Voltando à hipótese, temos as definições operacionais, que é justamente a escolha dos métodos, das ferramentas e da forma com que você vai conduzir a sua pesquisa. Dentro do seu interesse de estudo, ou seja, dentro do seu tema, você pode fazer uma lista de alguns problemas que você gostaria de pesquisar e pensar nas suas variáveis. Depois disso, busque na literatura o que já foi pesquisado e vá fazendo as suas anotações. Muitas vezes nós encontramos o pote de ouro dentro de outra pesquisa. Bom, espero que este vídeo tenha te ajudado. Consulte os livros que geralmente eu indico aqui nos vídeos. Deixe, por favor, suas críticas e sugestões e as suas dúvidas também. Eu recebo várias dúvidas sobre diversos cursos de várias pessoas de lugares muito distantes dos lugares que eu frequento. E é justamente isso que eu curto neste trabalho aqui com os vídeos. Deixe as suas dúvidas. Escreva se você gostou, se você não gostou. E não se esqueça, por favor, de curtir e compartilhar com os seus amigos. No site icguedes.pro.br, acesse esse site, clique em metodologia da pesquisa e veja ali diversos modelos e exemplos de outras pesquisas. Espero realmente que este vídeo tenha te ajudado e eu gostaria de saber se este vídeo, se os materiais que eu estou compartilhando com vocês, se eles te ajudam. Escreva. Um forte abraço, uma ótima pesquisa e até o próximo. Conheça os diversos vídeos que temos aqui no canal. Navegue pela playlist e procure pelos assuntos que te interessam. Aqui temos vários vídeos sobre geografia, plantão de dúvidas, educação e pedagogia e metodologia da pesquisa. Não se esqueça que após se inscrever no canal, é importante que você clique aqui e clique em enviar para mim todas as notificações deste canal. Assim, toda vez que nós publicarmos um novo vídeo, você vai receber a notificação no seu smartphone ou por e-mail. Um forte abraço e até o próximo. Tchau, tchau.